Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado. Ei. Vai, Racheco. Vai, Racheco. Ei. 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 Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Vai, vai. Vem. Vira, 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 vira Calma! Vira de novo, cara Vira de novo, cara Vai, vai, vai Vai vir, caralho Viu? Vai, vai, vai E aí Obrigado. 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 Boa noite, não é o que está não, tá? Beleza, 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 beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL